Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês sejam todos muito bem, sejam muito bem-vindos ao canal. Bora pra mais um vídeo, mas antes já peço pra você deixar o seu like e se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Se for sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Sandra, você está no canal Cada Nariz Uma Sentença e eu já deixo convite pra você assistir mais vídeos e se você gostar não deixe de se inscrever. Inscrição, like, comentário, compartilhamento de vídeo ajuda muito, eu agradeço a todos vocês. E se você não curte esse tema, não tem problema, durante o vídeo eu deixo passando cardizinhos, é só você clicar, você vai ser direcionado para um novo vídeo com um novo tema e aí com certeza você vai gostar, tá bom? Então fique à vontade, seja muito bem-vindo, divirta-se e bora lá pra mais um vídeo por aqui. E hoje eu trago pra vocês perfumes para usar na primavera. Eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo pra vocês, sempre que muda a estação eu tô trazendo esses vídeos, então perfume pro outono, pro verão, pro inverno e agora para a primavera, é claro, não poderia faltar. Então eu tenho outros vídeos desse também se vocês quiserem assistir, perfumes primaveris, né, ou pra usar na primavera tem outros aí também. E eu tive também um pedido, né, da nossa inscrita Ju Simar ela me pediu justamente isso. Sandra, faz aí um vídeo de perfumes pra primavera então aproveitando o pedido dela e já é um vídeo que eu gosto mesmo de fazer então bora lá pra mais um vídeo aí de estação. Perfumes para a primavera é muito difícil fazer esse tipo de vídeo porque uma única casa tem muitos perfumes então por exemplo, Natura. Tem um monte de perfume pra você usar na primavera, tá? Não é só um, são vários. Mas aqui é uma amostragem, então eu decidi pegar um perfume de cada casa pra trazer pra vocês. Lembrando que obviamente não são só esses, tá gente? Mas pra vocês terem ideia aí da proposta de perfume que eu acho bem legal a gente usar na primavera. É claro que não só na primavera, mas principalmente na primavera, tá bom? Então um de cada casa pra vocês. Iniciando pela L'Occitane, eu trago flor de carambola Gente, esse perfume, ele é incrível. Eu gosto de usar ele no ano todo, tá? Mas ele tem a carinha de primavera. Ele é um perfume que sai frutadinho com essa pegada da carambola, azedinha com leve toque adocicadinho, mas ele é muito floral também eu sinto aquela pegada de flores mais brancas com frutinhas amarelas e esse lado floral bem fresco mas com toque no fundo adocicado, como se fosse o néctar das flores Ele é uma delícia, tá? Um perfume fresco pra você usar em temperaturas não precisa estar muito frio, sabe? Ele é adocicado, mas ele não precisa do frio Ele é um perfume pra você usar em dias mais quentes em dias ensolarados, num passeio, num parque Ele é maravilhoso, gente. É muito, muito gostoso e eu acho que ele combina demais com a primavera, tá? É um perfume assim que tem essa pegada primaveril apesar de gostar de usar ele no ano todo ele tem essa pegada primaveril aí, tá? Então o primeiro que eu trago pra vocês é da L'Occitane o Flor de Carambola, maravilhoso O segundo, gente, é da Natura, tá? A Natura tem 300 perfumes pra você usar na primavera mas eu escolhi esse porque ele pra mim tem cara, tem cheiro tem essa identidade primaveril, tá? Então pra vocês, Biografia Inspire Gente, esse perfume é uma delícia ele é um floral muito rosado muito rosado e ele é floral, tá? Eu não sinto nele o lado frutado como eu sinto ali no Flor de Carambola aqui eu sinto mais esse lado floral rosado mesmo ele tem rosas esse lado amiscarado também porque ele traz frescor ao mesmo tempo eu sinto uma cremosidade nele é muito, muito gostoso é um perfume fresco, floral pra você usar aí num dia de passeio naquela, sabe aquele campo florido e você tá passeando, você tá com esse perfume gente, maravilhoso, tá? Então da Natura eu escolhi o Biografia Inspire apesar da Natura ter uma gama muito grande de perfumes para ser usado na primavera eu escolhi o Inspire porque pra mim ele é um dos que mais tem essa característica primaveril mesmo, tá? lá na Natura nós temos a Angélica que é a nossa consultora parceira aqui do canal eu deixo sempre os contatos dela na descrição do vídeo lá nós temos o nosso cupom que é o Sandra Setembro e esse cupom te dá 15% de desconto mas além desses 15% de desconto você também participa do nosso sorteio, né? então, no início de outubro a gente faz um sorteio uma das compradoras com certeza vai ganhar aí mais um produto Natura, tá bom? os cupons válidos são cupons com valor mínimo de 100 reais, tá bom? e aí você vai conseguir participar aí do nosso sorteio, tá bom? então façam as suas compras e muito boa sorte e lá da Natura eu escolhi então Biografia Inspire que é maravilhoso muito bem o próximo que eu trago da Jequiti e eu sou apaixonada por esse perfume ele me traz uma proposta tipo flor de carambola que é pra esse lado mais amarelo com floral mais branco que é o Rebecca Bravanel Radiante gente, Rebecca Bravanel Radiante ele é um perfume bem solar e bem floral ele tem um toque frutadinho que eu sinto essa pegada de frutas mais amarelinhas como se fosse um damasco é... uma ameixa amarela sabe? essa pegada mais frutadinha mesmo do lado amarelo e um floral mais branco ele tem um fundo também bem fresquinho com almisca, madeiras transparentes nenhum desses perfumes aqui são amadeirados, né? todos eles trazem bastante almisca e quando trazem a madeira são aquelas madeiras transparentes aquelas madeiras que não são intensas é esse tipo de perfume, tá? e esse daqui é um dos perfumes mais gostosos principalmente quando o dia tá quente você não quer nada cítrico você pode utilizar aqui o Rebecca Bravanel Radiante é perfeito e ele é muito radiante ele tem mesmo essa cara de primavera então da Jequiti tá aqui pra vocês Rebecca Bravanel Radiante eu amo esse perfume eu fiz aí um... um vídeo pra vocês, né? dos meus preferidos da Jequiti esse aqui tá lá no... num dos primeiros lugares porque eu gosto bastante desse perfume, tá? então tá aqui Rebecca Bravanel Radiante pra vocês o próximo que eu trago, gente da Mahogany foi um lançamento recente é um perfume muito delicado muito leve e muito primaveril que é esse aqui, gente, ó flor de cerejeira esse perfume é uma delícia ele não é um perfume bomba, tá? ele é um perfume muito delicado e eu sei que algumas pessoas não curtem essa delicadeza esses perfumes mais rente à pele mais nudes e tal é... esse daqui é um perfume que se comporta assim na minha pele bem rente à pele mais leve, mais delicado e é um floral também rosado, tá? então você sente essa pegada da flor de cerejeira esse lado adocicadinho mas ele é muito ambiscarado ele é um perfume fresco, tá? é um perfume bem fresco pra quem gosta do estilo ali do Biografia Inspire vai gostar desse daqui no entanto, esse daqui ele fica bem mais leve na minha pele do que o Biografia, por exemplo, tá? mas ele é delicioso e pra mim tem muito esse lado de primavera, tá? esse lado florido, né? esse lado das cerejeiras floridas então tem muito esse lado da primavera gosto bastante então tá aqui da Mahogany pra vocês flor de cerejeira uma delícia no entanto você tem que ver a questão do desempenho, tá? porque ele não teve tanto desempenho na minha pele eu fiz resenha dele se vocês quiserem assistir a resenha tá disponível no canal mas ele não teve um desempenho muito grande então vocês tem que testar na pele aí de vocês pra sentir e ver como é que vai ficar, tá? então mas é uma delícia flor de cerejeira maravilhoso o próximo que eu trago pra vocês é um perfume da antiga Jafra que agora é Cristaline que é este daqui, gente ó Gardenia Blossom esse perfume é incrível, tá? ele traz uma gardenia muito fresca até um pouco esverdeada é um perfume delicioso ele tem outras flores também como rosas e outras flores brancas tá? ele é um floral branco tá? na minha pele ele fica floral branco e também não tem esse toque frutado ele tem maçã na saída mas é muito leve traz um frescor mas você não sente frutas tá? ele é um perfume floral esse perfume ele continua na Cristaline tá? mudou a embalagem mas ele continua está disponível pra venda então assim mesmo a Cristaline é a Jafra Brasil passando a ser Cristaline eles mantiveram essa fragrância porque é uma fragrância incrível e é muito primaveril e tem um desempenho na minha pele muito bom então fica a dica aí pra vocês e lá na Cristaline nós temos a Tayla então se vocês precisarem é ou quiserem conhecer né os produtos Cristaline vocês podem entrar em contato com a Tayla ela tem tanto os perfumes lacrados como também decantes tá? tem lojinha na Shopee tem o Whatsapp dela onde ela faz preços muito legais preços promocionais então tá aí tudo na descrição qualquer coisa chama no comentário eu respondo vocês e tá aqui então o Gardenia Blossom que é maravilhoso tá? esse da Cristaline o próximo agora gente da Eudora esse é um perfume que assim eu sou apaixonada por ele já é um perfume bem antigo da casa e pra mim ele também tem essa pegada primaveril ele tem um toque frutadinho de maçã mais intenso por exemplo ali no Gardenia nós temos a maçã mas ela não aparece tanto aqui ela já aparece mais mas ele é um floral branco muito fresco muito gostoso com esse fundo muito almiscarado essas madeiras brancas então assim é um perfume incrível que é o chique gente esse perfume é maravilhoso como ele não é um perfume novo ele já é um perfume mais antigo da casa ele não é mais tão falado porque a gente começa a falar dos lançamentos e deixa esses perfumes mais antigos pra trás mas é um perfume que tá há muito tempo no portfólio e ele é delicioso então fica a dica pra vocês aí pra quem curte a Eudora pra quem gosta dos perfumes da casa esse daqui é um perfume que não traz muito doçor traz o lado da maçã muito fresco e esse lado floral também bem fresco bem aberto gente delicioso tá então fica aí pra vocês da Eudora o chique é muito muito bom e muito muito primaveril eu gosto demais muito fresco a gente tá passando por um momento muito difícil no que diz respeito a temperatura aqui no Brasil porque tá fazendo muito calor então quanto mais o perfume for fresco mais refrescante com as frutas mais azedinhas e menos doces eu acho que traz mais conforto então esse daqui que é o chique é um desses perfumes ele traz a fruta mais azedinha traz o floral mais fresco então é muito bom pra usar nessa época nessa temperatura um pouco mais alta tá então chique da Eudora aí pra vocês maravilhoso o próximo que eu trago é da Avon e da Avon gente essa linha ela é perfeita pra primavera é a linha inteira praticamente tá eu escolhi esse daqui fazia tempo que eu não trazia ele aqui pros vídeos então escolhi esse mas assim qualquer um dessa linha que você usar ele é perfeito pra primavera porque ele é fresco ele tem sempre todos eles tem um lado floral esse aqui eu encontro ele mais rosado outros mais florais brancos mas eu trago pra vocês o Pool Blanca My Essence esse daqui gente me traz um lado floral mais rosado ele tem um toquinho levemente atalcado também é um perfume cremoso eu sinto bastante gardênia nele apesar dele na minha pele ficar um floral um pouco mais rosado e mais atalcadinho você sente a cremosidade da gardênia nesse perfume ele é incrível um dos melhores perfumes dessa linha por blanca mas assim eu gosto muito dessa linha então eu sou suspeita a falar eu gosto muito porque eles são muito frescos muito almascarados muito bons pra serem usados em dias mais quentes tem um custo bom porque é muito baixo são perfumes mais baratos mas não fixa tanto gente mas é baratinho você pode reaplicar então assim são bons perfumes esse daqui um dos melhores ele tem esse toque atalcadinho na minha pele que eu acho divino ele fica cremoso ele fica leve gente floral total primavera total além dele ser romântico ele é um perfume delicado gente é maravilhoso então dessa linha pour blanc que eu trouxe pra cá o My Essence que é um dos meus preferidos também dessa linha então tá aqui da Avon pra vocês o próximo que eu trago é um novo que chegou agora recentemente na coleção eu fiz desenho pra vocês tá disponível e é um floral branco esse aqui floral floral branco mesmo que é o Sublime Lume da Avatin gente esse perfume ele na minha pele a tuberosa foi o que apareceu mais tá ele é um floral branco mas muito branco e assim com bastante tuberosa ele é cremoso ele é um perfume assim que vem com esse toque mais adulto eu diria tá não é aquele perfume bobinho frutadinho fácil de agradar eu acho que por ele ser esse floral mais branco mais mulher mais adulto eu acho que até requer aí você experimentar antes principalmente porque tem a tuberosa tem essa pegada das flores brancas então é bom você experimentar na sua pele teve um desempenho incrível na minha pele ele projeta muito se vocês quiserem detalhes sobre esse perfume vocês vão encontrar na resenha gente pra vocês verem a resenha que aí é resenha específica do perfume eu falo detalhes só desse perfume é só você digitar o nome do perfume que nem aqui Sublime Lume e colocar o nome do canal cada nariz uma sentença aí você vai entrar na resenha específica daquele perfume na resenha específica eu falo das notas eu falo como ele evoluiu na minha pele desempenho fixação e projeção preço até dou uma ideia do preço que eu paguei falo de proposta olfativa então é um vídeo longo só sobre aquela fragrância tá aqui não é resenha eu só vou passando pelos perfumes pra vocês saberem aí qual perfume eu indico pra essa determinada ocasião que no caso é a primavera tá então aqui está o Sublime Lume que é um perfume floral branco que na minha pele se destacou a tuberosa um perfume mais adulto delicioso mas que eu acho precisa você conhecer tá meninas muito jovenzinhas talvez não gostem por ele não ter o lado frutado que acaba modernizando aí os perfumes tá então tá aqui Sublime Lume pra vocês da Avatim também acho perfeito pra usar aí na primavera perfume floral parece que foi feito pra primavera né porque assim combina demais o próximo que eu trago é da casa O Boticário e trago pra vocês o Lã de Lili Soleil Lã de Lili Soleil um perfume aí que vem com bastante langue mas que na minha pele não se destacou o que se destaca na minha pele é um floral mais cor de rosa tá então assim em algumas peles eu ouvi falando as meninas falando ah eu senti muito ilangue e tal eu não consegui sentir todo esse langue eu senti aqui uma leve presença e um floral muito rosado é um perfume incrível ele é amendoado então ele vem com cremosidade gente delicioso e apesar dele ser um perfume é um tanto quanto delicado né por ele ser uma água de lírio e tal ele foi um perfume que fixou bastante na minha pele então eu fiquei bastante feliz porque apesar dele estar delicado ele não tem uma imponência muito grande ele não é tão potente mas ele fica por muito tempo comigo então fica ali aquele cheirinho muito gostoso e aí pra aumentar essa fixação passa na roupa você passa no cabelo dá umas borrifadas na escova penteia o seu cabelo você vai ver que ele vai ficar com você praticamente o dia todo tá então assim maravilhoso perfeito pra esses dias de primavera na minha pele um floral mais rosado em outras a pegada mais amarela do ylang mas assim ele é maravilhoso tá gente cremoso amendoado delicioso essa linha lily arrasa o lily tradicional também é perfeito para a primavera eu escolhi o soleil porque ele é o mais novo e tal e agrada bastante então mas os dois são perfeitos pra primavera então tá aqui pra vocês lily soleil aí maravilhoso o próximo e o último que eu trago pra vocês é o perfume da rinodê gente esse perfume da rinodê ela radiance não é o perfume que eu tenho mais assim afinidade mas ele é um floral branco fresco delicioso ele tem um lado um tanto quanto mais frutadinho eu acho que quem gosta desse perfume aqui provavelmente vai gostar do sublime mas eles não são totalmente iguais tá aqui no ela radiance eu sinto esse toque um pouco mais frutadinho que eu não sinto lá no sublime então assim você tem um pouco mais de modernidade nesse perfume eu diria ele é delicioso ele é fresco tem esse lado adocicadinho das frutas mas é bem leve e tem esse floral branco tem um desempenho na minha pele incrível tá os perfumes da Rinode de um modo geral na minha pele fixam muito é tudo pra cima de 8 horas então assim dificilmente eu uso um perfume Rinode que não fixa tá é assim dos que eu tenho gente eu não sei dizer um pra vocês que não fixa na minha pele até os mais frescos que tendem a fixar menos fixam muito na minha pele então esse perfume aqui ele fixa muito na minha pele ele lembra bastante o J'adore então pra quem gosta da proposta do J'adore vai gostar muito desse perfume ele é um meio que inspirado né no J'adore e é maravilhoso tá bem primaveril pra você usar nesses dias de primavera dias quentes ou não ele combina muito tá é um perfume que traz elegância um floral branco é levemente adocicado elegante moderno então assim agrada eu eu acho que esse perfume agrada bastante inclusive ele agrada muito mais do que o Sublimi Lume por ele ter esse lado um pouco mais moderno mais adocicadinho frutadinho do que aquele lá tá mas assim é maravilhoso gosto demais e pra mim muito primaveril lá na Rinodê gente eu sempre deixo aqui o contato do André tá sempre que eu compro perfume Rinodê eu compro com ele compro com desconto então se vocês quiserem entre em contato com ele que ele dá um descontinho pra vocês é só dizer que viu aqui no canal que vocês também querem desconto que ele faz um descontinho bem legal pra vocês tá então tá aqui ó Ela Radiance da Rinodê pra mim assim maravilhoso para a primavera tá bom muito bem gente olha foram aí esses 10 perfumes de 10 casas diferentes que vocês podem utilizar aí nessa primavera nessa estação maravilhosa a estação das flores né vim até combinando aqui com florzinha pra vocês e eu realmente espero que vocês tenham gostado se você gostou ficou até aqui deixa aí o seu like se inscreva no canal compartilha o vídeo e deixa aí nos comentários qual é o seu perfume da primavera qual é o perfume que você gosta de usar nessa estação que você acha que combina deixa aí que eu quero saber e do mais eu espero vocês no próximo vídeo fiquem todos com Deus um grande beijo no coração de cada um de vocês e até lá tchau tchau tchau